Bom, a quinta-feira foi marcada por muitas movimentações políticas, já que estamos nesta reta final da janela eleitoral e também quando os governadores, por exemplo, precisam deixar os cargos para concorrer às eleições. E para falar sobre esse cenário em 2022, gentilmente nos atende agora o ex-ministro, ex-prefeito aqui de São Paulo, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, muito obrigado. É uma honra sempre receber o senhor aqui na Jovem Pá. Como vai? Bom dia, bom dia, Thiago. Bom dia a todos aí que nos acompanham do estúdio, aqueles que nos acompanham também na audiência. É uma enorme satisfação, mais uma vez, estar conversando com vocês. Muito obrigado. Ministro, como é que o senhor avalia essas movimentações que nós tivemos ontem, com o Sérgio Moro saindo do partido dele, indo agora para a União Brasil, mas recuando, pelo menos por hora, da candidatura à presidência? João Dória, que ensaiou o movimento de ficar no Palácio dos Bandeirantes, mas acabou saindo. O senhor acha que essas movimentações enfraquecem a possibilidade de uma terceira via ou não? Ontem o dia não foi muito positivo, não, para a tese da terceira via. Até porque nós tivemos um candidato que se afasta, que é o candidato Moro. Eu não acredito que ele volte, não. Não há mais tempo hábil, ele já não vai poder mais mudar de legenda. E a sua filiação ao novo partido, União Brasil, foi condicionada a ele não ser candidato à presidência da República. O João Dória teve uma largada também ruim, muito estressante, muito tensa. Ficou claro para quem acompanha as coisas de São Paulo que o ambiente não é bom, existe muita desconfiança dele com o partido, dele com o governo. Senão não teríamos tido aquele episódio de vai e volta, por mais que ele tenha dito que é um blefe. E mesmo que tenha sido um blefe, mostra que o clima não é bom, que há desconfiança. E as outras alternativas, lógico, ficam frágeis também, não estão andando. O PSD continua na linha, nós vamos ter uma candidatura própria, nós entendemos que é importante apresentar para o Brasil uma alternativa e faremos isso. Amanda Klein. Presidente, bom dia. E quem são os nomes na mesa do PSD? Porque vocês já tentaram. Rodrigo Pacheco não deu certo, ele desistiu. Eduardo Leite também recusou a filiação. Quais são os nomes do partido? Queria saber também a sua opinião sobre essa chapa que vem sendo ventilada e mais uma possibilidade de terceira via. Tebet-Leite ou, o contrário, Leite-Tebet, o senhor acredita que essa chapa possa crescer? Primeiro, Amanda, é importante registrar que as duas opções que foram escolhidas consensualmente dentro do PSD, elas tiveram uma colhida muito grande no mundo político, não é? Não tivemos nenhuma rejeição à ideia do ponto de vista político. Eleitoralmente, o candidato só cresce com a pré-campanha, com a campanha, que foi a pré-candidatura do Rodrigo Pacheco e, depois, o convite ao Eduardo Leite. Dois nomes que foram muito bem acolhidos, então, foram muito bem escolhidos pelo PSD. E nós vamos escolher um terceiro nome com o mesmo perfil, com muita calma. Não temos pressa, temos bons quadros dentro do partido que nos permitem ter a tranquilidade de afirmar que nós vamos ter uma candidatura. Eu acho que a Simone é uma candidatura, assim, muito peculiar. Por que peculiar? Porque ela é uma boa pessoa, se apresenta bem, representa mulher, mas a candidatura pertence ao partido. O MDB hoje é um partido um pouco dividido, não é? Sempre foi. É um conjunto de grandes líderes, né? Que precisam atuar consensualmente, senão não tem decisão. Não há decisão no MDB que não passe por uma palavra do Sarney, do Michel Temer, do Renan, do Romero Jucá, Garibaldi Alves, Jader Barbalho. Tudo isso aí, agora, o novo comando em São Paulo, no Rio de Janeiro, tudo isso nos permite afirmar que é complexo o MDB tomar posições, não é? E vamos dizer que essa decisão, seja em relação ao Leite, seja em relação à Simone, aconteça, mas vai acontecer em julho, não acontecerá antes disso. A Simone tem os seus comerciais partidários em junho, antes disso ela não vai abrir mão, porque ela acredita, e tem razão para acreditar, que os comerciais podem ajudar a alavancar a sua candidatura. No PSDB, aqueles que entendem que o Dória precisa ser afastado, que as prévias não valeram, que o que vale é a convenção, mas a decisão não será também antes de final de junho. Até lá, talvez o quadro esteja já definido, consolidado, não é? Essa é a razão do PSDB ter o maior respeito pelo diálogo que existe entre os partidos, mas no momento continuamos achando de ter candidatura própria. Gilberto Kassab, ministro, a pergunta agora de José Maria Trindade. Zé? Zé Maria não está ouvindo a gente? Deixa eu fazer a minha primeiro então, ministro. Como o senhor está vendo nesse começo de campanha essa polarização? Acredita que realmente essas vão acabar sendo as duas opções do eleitor, ou Lula ou Bolsonaro? As pesquisas, o senhor tem confiança nas pesquisas? Acham que qual deve ser a tendência, Jair Bolsonaro, continuar subindo, Lula caindo? O que será que passa na cabeça do eleitor acompanhando essas movimentações todas agora? Em primeiro lugar, é importante registrar que a análise política vale para o dia. Às vezes, o que eu disse na semana passada não se aplica hoje porque surgem fatos novos. fatos novos, imprevistos, não é? No momento hoje, e as pesquisas sempre refletem o momento e elas são muito bem feitas. O Brasil, felizmente, tem excelentes institutos de pesquisa cada vez mais que refletem com muita nitidez o dia. E nesse momento, o clima é de favoritismo para que a gente tenha no segundo turno a candidatura do Lula e a candidatura do Bolsonaro. Claro, essa é a tendência hoje, mas se você fosse, se levasse a um entendimento de que a pesquisa já é definitiva, não precisa ter eleição. Ainda temos seis meses para eleição. Pode mudar? Pode mudar. Mas eu acredito com os dados que temos hoje, que nós teremos um primeiro turno apertado. o Lula de 35% a 37%, 38% dos votos no primeiro turno, o Bolsonaro de 28% a 32%. Portanto, quase que um empate técnico. No segundo turno, as pesquisas hoje identificam que a maior parte dos eleitores que não votaram nem no Lula e nem no Bolsonaro tem uma tendência majoritária em votar no Lula. Portanto, hoje nós temos sim um favoritismo para o segundo turno Lula e Bolsonaro e uma eleição do Lula presidente. Mas tem muita água para passar por baixo da ponte. E eu acredito que possam surgir sim outros nomes. O Brasil tem excelentes nomes dentro dos partidos. Nós mesmo no PSD temos e nós não vamos nos furtar a ofertar, a oferecer para a sociedade, para o eleitor brasileiro, uma alternativa. Ministro Gilberto Kassab, agora sim, José Maria Trindade, faz a pergunta. José Maria. Perfeito. Agora há pouco, aqui no Jornal da Manhã, presidente, o ex-senador Agrippino Maia falou uma frase interessante, que a política é uma das atividades mais complexas e mais difíceis do mundo. E eu considero o senhor como o grande fazedor de política aqui no Brasil, isso eu conheço o Brasil inteiro. Eu queria tirar um pouco o foco dessa disputa presidencial e focar o Congresso. Que é a grande disputa que eu vejo no momento. Me dizem que há dificuldades, que é preciso trocar o chip eleitoral, que será uma eleição com regras diferentes e tal. Mas eu tive acesso a um estudo que indica que os deputados serão reeleitos mesmo com essas novas regras. Como é que o senhor vê o Congresso a partir de fevereiro? José Maria, felizmente, eu vejo o Congresso com menos partidos representados. Não é possível que uma democracia admita ter 39 partidos. Se não tem 39 ideologias, o eleitor se perde. Um partido é feito, ele existe para representar uma tendência ideológica, um grupo político. E o Brasil estava, até um tempo atrás, com uma festa, uma farra de partidos políticos. Com a nova legislação, que é a cláusula de desempenho e a proibição de coligação nas eleições proporcionais, isso é para vereador, deputado estadual e deputado federal, nós temos agora a tendência de uma redução de número de partidos. Isso vai acontecer, portanto, a partir de 2023. Nós teremos cinco ou seis partidos com densidade grande. Eu acredito que sejam o PL, o PT, o PSD, o PP, União Brasil e mais um ou dois, talvez o PSB e mais um outro. E o resto, assim, partidos meia-republicanos. Isso vai ser saudável, porque você vai ter condições de ter mais governabilidade, não é? A oposição vai ter mais nitidez, a oposição vai ter que ser oposição, porque vai ficar muito claro quem é que situação, quem é oposição. Vai acabar essa farra de você não ter nitidez de posicionamento no Congresso, esse esquema de cooptação com a desculpa de que é pela governabilidade, não é? E isso aí vai melhorar a qualidade do nosso Congresso. Eu acredito muito que nós teremos um Congresso melhor, sem querer fazer críticas a esse Congresso, aos anteriores, mas eu tenho plena convicção que nós teremos um Congresso melhor. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Muito obrigado, ministro, ex-prefeito também de São Paulo. Um abraço, até a próxima. Bom fim de semana. Obrigado, Tiago, a todos vocês. Obrigado pela oportunidade, em especial aos ouvintes. Obrigado.